Que delícia! Agora tem VB transformando vidas! E é sempre gostoso a gente relembrar o que aconteceu no episódio anterior e eu quero ver também como que foi. Vamos lá! No episódio anterior, a gente vai acompanhar Camila Galetti, que foi na primeira consulta da Aninha com a dentista maravilhosa, a doutora Daniela Nadal. Nós identificamos que ela tem bruxismo. Ela não sabia. Ela relatou que ela acorda com a parte da bochecha cansada, né? Nós já fizemos um agulhamento seco, já começamos a dar uma relaxada nela. Nós fizemos uma limpeza, removemos a contenção antiga que ela tinha inferior, que estava muito bem instalada, mas com o tempo a gente tem que sempre verificar como é que está essa posição dos dentes que deu uma movimentada. Então nós fizemos um novo escaneamento, uma documentação para poder confeccionar os alinhadores. Seja bem-vinda! Obrigada! Tudo bom! Tudo bom! Olha, não, ela está mais feliz que nunca! Ela vai contar! E a nossa querida Marcela Dias, mais uma vez, junto com a gente, fazendo parte desse quadro, para cuidar do cabelo da Aninha e para dar dicas hoje imperdíveis, porque são receitas caseiras, para dar aquela alisadinha, né, Mar? Natural! 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 É bacana você pegar uma banana mais madura, eu trouxe essa, mas é legal uma bem madura. A banana, ela é muito rica em vários aminoácidos e proteína, o que o cabelo absorve super bem. Ela mais madurinha ajuda e facilita na hora de amassar ela. Vou colocar também o iogurte natural. Tem dúvida, Aninha? Tranquila? Tranquilo, eu adorei! Ele vai ficar como se fosse uma máscara de cabelo, ó. Dá uma olhadinha. E ele vai ficar bem com essa consistência. Ficou com essa consistência? Aplica comprimento e pontas, massageia bem. Esse daqui você também pode aplicar no couro cabeludo, que não tem problema. Aplica no couro cabeludo e faz movimentos circulares no couro cabeludo, que é para estimular o burro capilar. Cuidou do cabelo no episódio passado e agora é a vez da pele, que já está sendo cuidada. Deixa eu dar um beijo, um abraço mais uma vez. Bem-vinda, Paula. Obrigada, Camila. E muito bem cuidada. Não é? Por você, inclusive, né? Com muito amor, com muito carinho. Isso mesmo, porque olha, a doutora Marias Tur, vou te falar que é, assim, referência no mercado hoje. E a gente agradece muito por estar aqui com a gente. Você está amiga de profissionais aqui. Olha... Está demais. Só digo isso. Essa equipe eu sou suspeita, mas essa equipe é sucesso. E assim, eu estava conversando com outra paciente, comentando sobre isso. Porque, muitas vezes, mesmo que a pessoa tenha condição financeira de ter o apoio de tantos profissionais, como a Ana Paula está sendo assessorada, a pessoa não tem tempo para ir numa Nutri, para ir no Endocrine, para ir no Cardio. E muito menos ter esses profissionais conversando só sobre você. É verdade. Porque a gente fica lá no WhatsApp todo dia, conversando um, repassando para o outro. E é muito gostoso, porque é um esforço em conjunto, né? Maravilhoso. Você pode falar a sua idade? Já falou aqui, né? Você tem 30 anos. 30. Qual que é a idade, assim, que é ideal para começar a cuidar, para começar a prevenir o envelhecimento? Na infância. Sempre. Toda vida. Sempre. Toda vida. Mas tem uma hora que começam a aparecer as ruguinhas. Tem, tem. Mas assim, se isso é uma preocupação, por exemplo, de uma mãe, de um pai que já tenha consciência disso, você vai começar a ter bons cuidados com a criança desde a infância. Com cuidados de exposição a sol, de hidratação. Então, isso já é muito importante. Porque 80% da radiação que a gente toma a vida inteira é até os 18 anos. E normalmente é nessa época que a gente fica na praia, na piscina, brincando no quintal, sem protetor. Então, isso dá muita diferença a médio e longo prazo. Então, normalmente, quando a gente cresce e começa a se preocupar, vai ser em torno de uns 25 anos, por aí. Essa geração, então, mais nova, eles começam cada vez mais. 12 anos, 15 anos. E isso é muito bacana. Tem gente que não gosta, mas se você tem o acompanhamento de um bom dermatologista, porque uma coisa é o adolescente querer usar cosmético com hidratação, com antioxidante, numa textura correta, com pouco conservante, pouco corante, e sua pele agradece. Obrigada, né? Mas você queria usar aquela modinha de internet, sem ter indicação correta, aí estraga a pele. Então, por isso que quando batem os primeiros sinais de expressão, que não tem idade, depende da anatomia de cada um, do organismo de cada um, da genética. Então, quando começam a aparecer os primeiros sinais, ou começam a incomodar as primeiras manchinhas, desidratação, perda de brilho, de vício, esse é o momento. Muito bom. E você já falou pra gente que não tinha o hábito de cuidar. Não colocaram nenhum hidratantezinho? Nada, Camila. Eu só lavava o rosto com o sabonete do corpo mesmo. Do corpo, em barra. E eu até comentei com a doutora, que quando eu usava esse sabonete, meu rosto ficava super esticado, assim. Dessecado. E eu achava que era bom. Eu, ai, que ótimo. Limpou bastante. E o pessoal que usa sabonete antisséptico ainda, esses antissépticos mais famosos, usam no corpo inteirinho todos os dias. Isso é muito prejudicial pra pele. E a gente acha que é bom, né? E a gente acha que é bom. E a doutora me explicou que não. Se você usar um sabonete assim, vamos trocar. Vamos trocar. Agora já tá começando a fazer certo. Agora eu já tenho um sabonete pro rosto, já. E a gente vai entender aqui melhor, então, quais são os produtos. Aqui tem alguns produtos que a Ana Paula tá usando também e que as pessoas podem usar. Todo mundo pode usar. A gente vai falar um geral. Certo. E aí o ideal é que cada um adapte isso pras suas necessidades, indicações. Então procurar um bom dermatologista. Alguém que tenha título de especialização em dermatologia pela sociedade brasileira. Porque aí vai ser um bom profissional pra te acompanhar e te dar essas orientações mais certinhas. Aqui começando com o sabonete. Vamos falar de um por um? Pode ser? Pode. Vamos lá. O programa é seu. Ai que delícia. Você vai dar uma pincelada em todos. Vamos. Então assim, pra uma pessoa que nunca fez uma rotina adequada, bem ajustada, a gente tem que começar com poucos produtos. Senão acaba sendo muita quantidade, se confunde e aí não faz direito. Então aqui eu trouxe uma lista do máximo, assim, ideal que seria pra que a gente fizesse na rotina do dia a dia. Ana Paula começou com poucos produtos, agora nesse primeiro mês a gente já vai dar um upgrade aí, mas eu vou falar um pouquinho de cada um. Então eu trouxe aqui pra gente não esquecer, primeiro da higiene, que é com sabonete. Sabonete facial, de preferência líquido, de preferência sem ser muito colorido, ter pouco corante, pouco perfume, né? E aí cada pele vai ter uma indicação. Então se sua pele é normal a seca, você pode usar algum que seja mais hidratante, se você tiver uma pele com tendência a oleosa, você procura algum que tenha algum agente adstringente ou que no rótulo esteja escrito pra pele oleosa ou pele acneica. Como a Ana disse, não pode esturricar. Isso não é bom. Não é bom, nem no corpo, né? Nem no corpo. Isso é sinal de que tá precisando de hidratação, até mesmo mudar o tipo de sabonete. Mudar de preferência o tipo de sabonete. Tá. Então vamos lavar o rosto de manhã e de noite. Na sequência você pode aplicar um tônico ou uma essência, que é um produto líquido. Eu trouxe esse aqui. Olha essa embalagem, que sensacional. Nossa, é lindo. Luxo, né? E aí você pode ou passar com algodãozinho no rosto todo ou você pode simplesmente borrifar. E nele a gente consegue aplicar... Sente o cheirinho. É uma delícia. Ai, desculpa, tirei a mão. É. Ó, pode borrifar no rosto. A gente consegue colocar probiótico, hidratação, clareamento. Então uma opção de tratamento em água, praticamente, que é uma delícia. Tá. Na sequência você vai entrar com um creme diurno. Esse produto do dia, a textura nós vamos adaptar também ao tipo de pele. Então uma pele mais oleosa, a gente usa um sérum de preferência ou gel. Esse daqui é um sérumzinho, que você vai aplicar com conta gota, né? Duas, três gotinhas sem exagerar. E eu trouxe aqui também um creme, porque peles mais secas... Tem que ser um creme. Um creme, né? Uma coisa assim mais pesada. O sérum vai ser muito levinho. O sérum acaba sendo muito levinho. E aí os protetores solares. Os protetores solares, que hoje em dia não tem mais desculpa pra não usar. Tem pra todo tipo de pele. Tem pra todo tipo de pele. Tem pra esportista. Olha esses embastões que são maravilhosos. São minha paixão. Porque não escorre, não meleca, não abre na bolsa, não faz bagunça. Não precisa nem passar a mão se não quiser. Só com cor, sem cor e quanto mais alto o FPS melhor. Então eu trouxe aqui um 99 e aí pode se divertir. Com a cor da tua pele, vai testando. Porque sempre vai ter algum que tua pele vai se adaptar. Repete o protetor na hora do almoço, né? Principalmente se você for tomar sol à tarde. E aí a noite chegando em casa, a gente vai remover a cor da maquiagem. Ou do protetor com demaquilante ou uma água micelar. Completamos a higiene com sabonete. Tem a pra área dos olhos. A gente entra com um produto pra área dos olhos. E aí tecnologia é o que não falta, né gente? Então a gente tem aqui em roll-on. Que legal. Com umas canetinhas mais modernas. É gostoso, é prático de passar. Faz massagem. Olha. Ah, ele faz massagem. Ele faz massagem, gente. Ele faz massagem, gente. Já faz uma drenagenzinha. Que tudo. Não. Hoje em dia a gente se diverte. E embalagem é importante porque aumenta a aderência ao tratamento. Adorei. Se você gosta do cheiro, do toque da embalagem, você vai usar mais. Aí só pra complementar é o creme noturno e o tratamento oral. Exatamente. Porque aí a gente consegue colocar os ácidos. Antes de dormir. As vitaminas. E aqui alguma coisa, por exemplo, de clareamento, de antioxidante. Enfim. Então temos um arsenal enorme. Completo. E a gente vai adequando o benefício de um, somando com o benefício de outro. Mas precisa de disciplina. Isso. Tá tranquilo? Você tá fazendo? Conseguiu colocar na sua rotina? Consegui. E é gostoso, né? Muito gostoso. E assim, com o programa eu tô me cuidando tanto, né? E essa parte também com a doutora Mária foi uma coisa que eu nunca fazia. Então assim, é muito bacana. Tá despertando uma outra Ana Paula. Redescobrindo tudo isso. Que maravilhoso. Todo esse autocuidado. Muito bom. Olha, daqui a pouquinho a Ana Paula vai fazer o peeling. Mas antes, vem comigo agora na prática. Não é? Sim. Você vai fazer um peeling na Ana Paula. Isso. Por que que você escolheu o peeling? Então, o que que acontece na prática? Quando o paciente chega ao nosso consultório, nós vamos fazer um exame dermatológico completo. Eu avalio a Ana tanto em movimento quanto parada. A gente vê as assimetrias. Faz a descrição da pele. Fazemos fotografia pra gente poder comparar o antes e depois. Vemos ela na foto 3D pra ver por dentro como que estão as manchas, padrão vascular. Enfim, qualquer outra característica mais específica dela. E aí, depois disso, nós vamos montar junto com ela uma programação dos tratamentos. Porque todos os cremes que nós falamos ali anteriormente, eles são parte do dia a dia dela. É o arroz com feijão. Mas a cereja do bolo são os procedimentos. Porque as principais mudanças de fotoenvelhecimento, perda de colágeno, de elastina, as manchas mais profundas, elas acontecem num nível profundo. E muitas vezes os cremes não dão conta de penetrar nesse nível. Por isso, a gente precisa de técnicas um pouco mais invasivas. Sejam elas injetáveis, sejam através de tecnologia. E uma das primeiras opções de tratamento é o peeling. O peeling é um procedimento de descamação, como diz o nome. Peel vem de descamar. Então, nós provocamos uma reação inflamatória a partir de ácidos, principalmente. E de mecanismos físicos, como diamante. Então, nós vamos fazer um peeling de diamante hoje, junto com o ácido retinóico. Que é um ácido amplamente difundido, com respaldo científico há décadas. E o objetivo é promover, com a descamação, uma renovação celular. A gente tira essa camada mais externa de células mortas, as manchinhas superficiais, as pequenas linhas iniciais. De uma forma possível no dia a dia, sem inchar, sem ficar com aspecto de pele ralada. Nada disso. Não vai tirar ela da rotina, do dia a dia. Não dói. Vai ter um incômodo da desidratação, do ressecamento e da descamação. Por isso, tem um produto específico também para cuidar depois. Exatamente. Não vai poder tomar sol por uma semana, dez dias. Ela vai se organizar para não ter coisas importantes, coisas de trabalho ou eventos mais importantes. Porque as pessoas vão olhar e vão ver que vai estar descamando. Pode já começar a fazer dói? Já. Você já fez uma vez, né? A primeira sessão foi um grau, vamos dizer assim, mais leve. Isso. Lá no consultório, na primeira consulta dela, nós fizemos um pilim enzimático. Que é com um ácido mais levinho. Ele não descama nada. E com isso, eu consigo sentir se a pele dela é muito sensível ou não. Se ela vai aprender a se cuidar bem em casa. E ela já provou que vai. Que vai. Deu tudo certo. Então, agora a gente começa com um pilim mais forte e mais para frente ao longo do programa, nesses próximos meses, muitas outras coisas gostosas e mais invasivas também. Vou acontecer, com certeza. É dolorido ou não na hora da aplicação? Não doeu nada, Ana Paula? Não doeu nada. Foi ótimo. É, tranquilo. E esse também vai ser bem tranquilo. Bem tranquilo. Mesmo com esse nível um pouquinho mais forte, hoje é tranquilo. Sim. Quando é injetável, normalmente dói um pouquinho mais, né? Mas esse que não envolve agulhas é bem tranquilo. Então, eu vou começar fazendo a higiene da pele dela. A Ana tem uma pele normal, né? Ela tem algumas sardas leves. Ela sempre se cuidou bem. Ela não era uma criança que ficava se esturricando muito no sol, né Ana? Muito leve, né? É verdade. Até porque o pai dela tem um antecedente de câncer de pele. Então, ela por ter a pele mais clara, precisa ter um cuidado a mais aí com exposição solar. Certo. Né? E aí nós ajustamos os produtos pra ela. Ela já começou. E agora nós vamos fazer esse pra tentar limpar um pouquinho as sardas, tá? De quanto em quanto tempo pode fazer uma nova sessão de peeling? Olha, esse peeling, ele é muito versátil. O ácido retinóico, ele é maravilhoso. Então, a gente pode usar pra acne, pra simplesmente controlar a oleosidade. Vamos fechar o link? Ele estimula colágeno também? Ele estimula colágeno. A gente pode usar pra manchas, pra melasma, pra rugas. Então, ele é muito versátil. Quando a pele tá ruim, digamos assim, sem cuidado, a gente pode fazer de forma até semanal. Ah! Só que aí você vai ficar descascando com uma maior frequência, tá? Ana, então eu vou ligar o aparelho, você vai ouvir um barulhinho. Tem um barulhinho, tá gente? Isso. A barulhinha do aparelho, aí. E ele faz um vácuo, uma sucção e faz uma esfoliação um pouco mais agressiva, tá bom? Certo. Mas a sensação é tranquila, tudo bem? Uhum. Então, com isso, eu tô retirando as células, na verdade, que já estão mortas na pele dela. Certo. E eu abro uma oportunidade de penetração melhor do ácido. Então, por isso que eu gosto muito dessa combinação de tratamento. O peeling físico, que é esse, que as gestantes também podem. Pessoas com problema autoimunes, com pele mais sensível. Como esse aqui não envolve ácido, o peeling físico a gente pode fazer em quase todos os tipos de paciente, né? É, ele é bem versátil mesmo, como você falou. Exatamente. E aí, no final, vai ficar um pouquinho vermelhinho, é isso? Fica rosadinho e, na verdade, vai ficar no final da cor do peeling. O peeling de ácido retinóico, ele é um peeling amarelo. Aquele amarelo, morde o lado um pouquinho, Ana. Aquele amarelo Simpson. Certo. E aí, a cor serve pra disfarçar o amarelão do peeling. Então, a gente faz uma aplicação numa camadinha fina no rosto todo. Ela vai ter um evento no final de semana, então ela já vai chegar bem mais bonita. Olha, maravilhosa! E assim, pronto, acabou. Esse seria o peeling físico, o peeling de diamante. É rapidinho. Gente, eu achei que ia demorar muito, nada. No consultório, eu acabo fazendo um pouquinho mais de tempo, aqui a gente tem um tempo curto. Mas é mais ou menos isso. É basicamente isso. Então, não tem segredo. E aí, na sequência, nós vamos aplicar o ácidozinho. Eu já coloquei aqui uma quantidade. Ele vem mais ou menos nessa cor. E a gente vai fazer a aplicação espalhando no rosto todo. Lembrando que, apesar de parecer um procedimento simples, não é. Tá. Então, assim, mexer com o ácido, talvez ela sinta a pele só um pouquinho de calor, mas nada que isso. Então, apesar de parecer simples, não é. Porque isso envolve em escolher o tipo adequado de peeling para o tipo de pele dela. Certo. A substância correta, a gente tem vários tipos de peeling. Ácido retinóico, ácido salicílico, ácido mandélico, ácido glicólico, ácido tricloroacético, em diversas concentrações. Então, por isso que tem que ser com o dermatologista. Sempre, viu, gente? Nem inventa de tentar fazer isso. Porque, assim, reações adversas existem e aí é só um médico que vai saber controlar e conduzir. Tá. Então, quais riscos possíveis? Ter alergia, ter uma intolerância, ter formação de bolha, queimadura. É possível. É procedimento médico. Então, você tem que estar com um bom especialista. Isso mesmo. Vamos no site aí, Ana Paula? Tudo certo. Vamos perguntar, né? Talvez seja. Ela sai aqui... Tá sentindo alguma coisa? Nada. 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 Ela sai aqui com o rosto meio borrado por causa da cor. Da cor. Mas ela tem uma corzinha de base também, né? É. E pronto e acabou. Estamos prontas pra vida. Daqui uns dois dias a pele começa a ressecar, ressecar, descama. Uma descamação bem leve. Sabe quando a gente vai pra praia e dá aquela descascadinha no ombro? É isso, sim. É basicamente aquilo. Bem leve. É isso, bem leve. E vai ficar descamando por uns dois, três dias e daqui uns dez dias a pele tá um luxo. Arrasou. Você viu? Mais uma etapa, né? Concluída aqui. Ana Paula, obrigada mais uma vez. Eu sei que você tá postando algumas coisas nas suas redes sociais. Algumas pessoas estão acompanhando, né? Verdade. Isso é muito bacana também. Doutora, mais uma vez muito obrigada. 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 Obrigada a você. Obrigada mesmo. Viu que fácil? É fácil ficar bonita? Nem sempre é tão fácil, mas nesse caso foi mais facinho, né gente? Olha, muito obrigada pela sua companhia no nosso programa de hoje. Amanhã tem mais Você Bonita, uma hora da tarde aqui na TV Gazeta e semana que vem tem mais episódio inédito do Você Bonita transformando vidas. Beijo meninas. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo.